Você sabe quais são as negações lógicas que mais caem no concurso do INSS? Não? Então vem comigo até o final que você vai sair sabendo todas elas. Opa, eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te ensinar aquelas negações lógicas que você precisa saber pra acertar todas elas no concurso do INSS. Vem comigo até o final, tu não vai se arrepender. Eu sei que nesse momento você deve estar fazendo algum cursinho pro INSS e a chance de você estar perdidão em negações lógicas, na parte de raciocínio lógico, é muito grande. Por quê? Porque esses métodos, o que eles fazem? Eles tacam matéria em você, não te dão exercício, tratam negações como equivalências e aí quando a questão pede equivalência, você não sabe diferenciar. Se você não entendeu nada agora, é porque tu não começou a estudar. Nada do que eu falei de negação, equivalência, tu não começou a estudar. Mas fica tranquilo, quando tu começar a estudar, vai fazer sentido isso. E se você já está estudando, está fazendo sentido. Por quê? Porque você fica sem saber o que usar. E esse vídeo eu vim pra acabar com essa sua dúvida. Porque depois de eu ensinar o método MPP pra mais de 46 mil alunos no grupo dos 5%, é o grupo dos nossos alunos na nossa plataforma, eu tenho certeza que pra você, não dá bem em negação lógica, tu só precisa disso que eu vou te ensinar. Você vai ver de uma maneira rápida, fácil e simples agora. Vem comigo, vou até sair daqui. Primeira coisa, o que é negação, né? Não adianta eu tentar te ensinar se eu não te falar o que é a negação. Galera, negação, o que ela faz, né? Nós já chamamos de modificador. Inclusive, no nosso livro de raciocínio lógico pra concurso, que foi indicado pela revista Exame como um dos 10 livros que todo concurseiro deve ler, nós falamos isso, que a negação, ela muda o valor lógico. Ou seja, no raciocínio lógico, a gente só tá preocupado se é verdadeira ou falsa. Uma frase verdadeira, quando eu negar, né? Quando eu negar, ela vai virar falsa. Né? Em uma frase, ó, verdadeira ou falsa? Negar. Uma frase verdadeira, quando eu negar, ela vai virar falsa. Em uma frase falsa, quando eu negar, ela vai virar verdadeira. E vice-versa. Show de bola? Isso é negação. Agora que a gente já aprendeu isso, vamos à prática. Por quê? Na tríade do método MPP, que são as três técnicas do nosso método de ensino, que é totalmente voltado pra você interpretar as questões, na primeira técnica, a gente ensina a interpretar as questões com o método 50. Na segunda técnica, que é a técnica R, a gente ensina a estudar da maneira correta e saber qual o macete do método usar ali pra resolver a questão e agabaritar. E na terceira técnica, que é a técnica 20-80, onde a gente foca 20% na teoria e 80% no exercício. Aquela foi a teoria. Agora a gente vai continuar aqui com a parte de teoria, mas já na prática. Porque matemática e raciocinológico, você só aprende assim. Chega daqueles cursos que te enchem de teoria e te dão um exercício no final, ou largam milhões de PDFs, turbos, ultra, pra você. E aí você fica sem entender nada, na verdade. Então vamos lá. O que é a proposição simples, né? Negação da proposição simples. Renata é professor. Olha só. Esse tio aqui representa o símbolo da negação, tá? A negação pode se representar pelo tio, pela cantoneira. Esses são os mais utilizados hoje em dia em concurso, tá bom? Tio e a cantoneira. Renata é professor. Como é que é a negação? Renato não é professor. Simples assim. O céu não está azul. Como é que é a negação? O céu está azul. Simples assim. Não complica. Beleza? Agora vamos lá. Vamos aprender. Primeira negação importante de proposição simples. A segunda. Galera, negação do E e do O. Qual é o método MPP pra você aprender a resolver isso? Já estamos aqui mostrando pra você a técnica R do método. Troca um pelo outro e nega tudo. O que eu quero dizer com isso? Você vai negar o E. O que tu vai fazer? Primeira coisa. Negar o E. Troca pro O. Nega, nega. Nega todo mundo. Vai negar o O. Troca pro E. Nega tudo. Beleza? Ou seja, a primeira coisa é trocar um pelo outro e depois negar. Então bora lá. Olha o exemplo aqui. Chove e neva. Primeira coisa. Tira o E. Bota O. Agora nega todo mundo. Chove. Vai ficar. Não chove. Neva. Vai ficar. Não neva. Show. Troca um pelo outro e nega tudo. Mais importante é você lembrar de trocar tudo. Tudo é importante. Mas não adianta tu negar tudo e não trocar. Então lembra disso. Não adianta só trocar um pelo outro. Não adianta negar tudo. Tem que trocar um pelo outro e negar tudo. Agora, olha. Viajo ou caso? Muda pro E. E nega tudo. Vamos lá. Viajo. Vai ficar. Não viajo. Não caso. Vai ficar. Caso. Não viajo. Caso. Show de bola? Tá aí. Negação do E e do O. Eu te desafio quando acabar essa aula. Você pegar esses macetes que eu tô te dando. E fazer questões. Coisa que nunca mandaram você fazer. Você fazer questões. Tu vai ver o teu índice de acerto só com essa aula. Agora, imagina com o nosso curso do NSS. Tem todo o passo a passo. Não tem nem comparação, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a negação do centão. Vamos lá. Negação do centão. Qual é o método do MPP pra negar o centão? É o mané. O que é mané? Mantém e nega. Ó. Uma das coisas mais importantes na negação do centão é você lembrar que ele muda pro E. Por exemplo. Se faz frio, então fica em casa. Tira o centão. Coloca o E. E aí, fez isso. Coloca o mané em ação. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Coloca o mané em ação. Mantém. E nega. Beleza? Mantém. É manter o que tá escrito. Faz frio. Faz frio. E nega. Não fico em casa. Acabou. Faz frio. E não fico em casa. Faz frio. E não fico em casa. Acabou. Simples assim. Agora a outra. Se então. Tiro o se então. Coloca o E. E uso o mané. Bota o mané. Mané. Mantém. Faz calor. E nega. Não estudo com MPP. Nega. Estudo com MPP. Meu irmão. Estudar com MPP tu vai sempre. Estudo com MPP. Pronto. Negação do se então. Mais uma. Pegou? Ó. Tô falando dos principais negações. Conectivos lógicos. São cinco. E ou 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 se então. E sei somente se. De repente tu nunca viu. Proposição categórica. São três. Toda. Algum e nenhum. A gente vai ver agora a negação do todo. Muito cuidado com a negação do todo. E qual é o macete do método MPP. É o PEA. Mas não. Qualquer outra variação que você vir por aí. Saiu daqui. A variação que eu digo de pessoas ensinando. Aí elas pegaram a ideia e botaram. Tudo ok. Tá. Mas o nosso tá registrado. Nosso livro. Lá de dois mil. E o livro saiu em dois mil e quatorze. Se eu não me engano. Vamos lá. O P significa o que? Pelo menos um. E eu não tô nem aí. Porque isso daqui é bom. Que ajuda vocês. É muito mais simples. Correto? O nosso foco é ajudar vocês. Que vocês passem no concurso. Conquiste a sua estabilidade. E não fiquem mais dependendo. De patrão. De empresa. Pra ficar. Pra ver se você vai conseguir. Dar um plano de saúde bom. Pra sua vida. Pra sua família. Se você vai conseguir botar teu filho numa escola boa. Pra você não depender do governo. Literalmente. Não sofrer mais o fantasma. Da. Os fantasmas do desemprego. A gente quer que você passe. Conquiste a sua estabilidade. E ele só nos convide. Pro churrascão da aprovação. Vamos lá. O mais não aqui galera. É pra você negar a segunda parte. Vamos lá. Lembra que esse mais não aqui. É só pra você negar a segunda parte. Então vamos lá. Aplicar. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Primeira coisa. Todo político é honesto. Primeira coisa. Primeira negação pode ser. Pelo menos. Um político não é honesto. Olha que legal. Pelo menos um político não é honesto. Pode ser isso. Tá. Isso tudo é questãozinha de prova cara. Os exemplos aqui já são questões de prova. O existe. Pode ser. Existe. Um político que não é honesto. Que não é honesto. E o algum é algum político não é honesto. Beleza? Também tem uma outra variação que não entra aqui. Que é o nem todo. Você também pode ter atenção. Nem todo político é honesto. Tá bom? Pode ter nem todo político é honesto. Tá bom? Negação também pode ser essa. Nem todo político é honesto. Renato. Qual das três está certa? As três. Mas na prova não tem as três não. Só vai ter uma delas. Se tiver duas. A questão está errada. Beleza? Atenção. Não existe um. Pode ser. Existe algum. Existe pelo menos um. E assim por diante. Tá? Então não perde tempo. Então ó. Recapitulando aqui. Vamos fazer uma questãozinha aqui ó. Recapitulando. O que é que tu precisa? Principais negações. Proposição simples. Renato é professor. Renato não é professor. Tira e bota ou não. Caso tenha. Esses são os símbolos né? Segunda. Negação do E e do O. Troca um pelo outro. Opa. E nega tudo. Vou botar para carregar. Troca um pelo outro. Nega tudo. E vira O. O vira E. Nega todo mundo. É isso que tu tem que fazer. Beleza? Se então. O que é que tu faz? Muda para o E. E usa o mané. Lembra? Negação do Se então é mané. Muda para o E. E usa o mané. Show? Todo. Pé é mais não. Pelo menos um. Existe um. Algum. Também pode ser. Nem todo político é honesto. Show de bola? Então agora galera. Questãozinha de prova. Para a gente treinar. Vamos lá ó. Questãozinha recente aí. Né? Ó. Considerando que eu não sei o ano que você vai estar vendo esse vídeo. Mas quando gravou era recente. Considerando que PQ seja ó. Modelo CESP. Para você ser Braspe. CESP né? Sempre que você for começar numa questão. Você começa usando o método dos 50. Tá? O que é o método dos 50? É um método muito poderoso. Onde só de ler você já interpreta. Questão de CESP. Nunca comece lendo aqui. Já vai direto para o que ele quer saber. Para o comando né? Para o que ele quer saber ó. A negação. Vai direto para o E. Tá negação. Opa. Ó o método dos 50. Problema de negação. Dá a proposição que. Pode ser corretamente expressa por. Não há evidência. Mas a crime. Certo e errado. Vamos lá. Ó. Já sei que o problema é de negação. Tá? Porque são as três técnicas. A primeira é o método dos 50. Eu já interpretei. Ó como é poderoso. Aí eu vou voltar no texto. Considerando. Que P e Q sejam. Respectivamente. Essa é P. Eu quero saber aqui ó. Aqui. Se não há evidência. Ó. Quando não coloco o então aqui. Uma vez que o C aparece na frente. Ele não precisa colocar o então ali. Tá? Se não há evidência. Então não há crime. É essa que ele quer. Ó. Vou até escrever. Se não há. Evidência. Então. Não há crime. Né? Não há crime. Se não há evidência. Então não há crime. Ele quer a negação do C então. Negação do C então. Aí entra o macete. Aí entra a segunda técnica. Que é o R. Pra saber. Nega. É o mané. Tá vendo como o método vai se encaixando. E com muito exercício. Lá na teoria já era exercício. Já era te preparando pra prova. Agora é afinar. Beleza? Então vamos lá ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Tirar o C então. Colocar o E. E agora? Faz o que ó. Colocar o mané em ação. Mantém. E nega. Beleza? Ó. Mantém. Não há evidência. Não há evidência. Opa. Deixa eu apagar aqui. Não há evidência. E agora nega. Não há crime. Vai ficar a crime. Vamos ver se é isso que tá escrito. Vamos ver aqui comigo então ó. Não há evidência. Tá certo. Mas há crime. Aí entra o bizu. É o inimigo querendo agir. O mais família. É o E. Então o nosso item está certo. Beleza? O mais é o E. Maravilha. O mais é o E. Assim a gente gabarita. Choribola. Deixa anotado. Mais uma dica. Eu falei que se tu viesse comigo até o final. Tu não ia se arrepender. E tu pode ter o mesmo resultado que a Lidiane Jordiana. Olha que legal ó. Aluna do grupo dos 5%. Que é o que? O grupo dos alunos da nossa produção. Da nossa plataforma. Olá queridos professores. Já dei uma vez meu depoimento. Já não é a primeira vez. Por aqui de como me ajudaram a entender a tão tembida matemática. E agora volto para dar outro depoimento. Sobre um concurso municipal que fiz na minha cidade. Para o cargo de tesoureiro. E adivinha? Acertei em matemática. Oito questões de dez. Oitenta por cento da prova. Mas o mais legal é isso aqui ó. Fiquei em segundo lugar dentro do cadastro reserva. Tô confiante que irão me chamar. Muito obrigado a vocês pela didática. E pelos macetes que nos dão. Para irmos bem nas provas de concursos. Abraço. Lidiane Jordano. Lidiane muito obrigado aí a você. Por acreditar e seguir o método. E você que tá vendo esse vídeo cara. Você pode ter o mesmo resultado dela. Botando em prática no concurso do INSS. Toda a teoria de raciocínio que tu precisa. Tudo isso. Não só as principais negações. Como eu te dei aqui. Como todas as negações que caem. Mais os bônus. Concurso de exercícios. Isso tudo está com um mega desconto no nosso site. Faz uma coisa cara. Eu tenho um convite pra você. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Assiste uma aula do próprio curso. Veja o desconto. Que veja tudo que nós estamos te dando. Quais são esses bônus. E veja também. Como funciona o nosso curso. E você vai ver o descontão que nós estamos te dando. Vem com a gente. Que eu tenho certeza. Que o próximo resultado. Igual o da Lidiane. Será o seu. Então não perde tempo. Se você quer gabaritar. Acertar no mínimo 80% das provas. Vem com a gente. Que a gente pode te ajudar. Desde que você coloque a mão na massa. Porque nosso melhor já está todo aqui dentro do curso do INSS. Basta você dar o seu melhor. Que o resultado vem. Tenho certeza disso. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Vem. Que eu estou te aguardando lá. E olha. Essa aula aqui foi útil pra você. Comenta aí pra mim. Eu vou ficar amarradão de saber. Já deixa o teu like. Voadora no like. Já dá o teu like. Pra ajudar. Pra mostrar pro YouTube que esse vídeo foi bom pra você. E pode ser melhor. E pode ser bom para outras pessoas. Vamos ajudar o próximo. Pra todo mundo sair das trevas. E vir para a luz na matemática e no raciocínio lógico. Eu sou o Renato Oliveira. Aqui é o canal Matemática Pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Clica aqui embaixo. Vem pro grupo dos 5%. O grupo dos alunos. Que aprendem de verdade com o método MPP. Que é o grupo dos nossos alunos na nossa plataforma. Eu estou te aguardando lá. E lembre-se sempre que matemática é pra passar. E ó. Se você não está inscrito no nosso canal. Ai, ai, ai. Ui, 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 hein. Já clica aqui em inscrever-se. Ativa todas as notificações. Pra você receber, ser avisado de quando tiver um vídeo novo pra te ajudar. Tamo junto. Pra cima deles. E Matemática é pra passar até o próximo vídeo aqui no canal. Ou, de preferência, lá no grupo dos 5%. Onde a gente vai te dar todo o suporte. Você tem um plantão de dúvidas lá. Teve dúvida na aula, em alguma questão. Manda lá abaixo da aula. Vai ser um prazer te ajudar. Tá com você nessa caminhada. Só solta a sua mão quando chegar o churrascão da aprovação. Tamo junto. Pra cima deles. E lembra que Matemática é pra passar.